O que dizer de Akira Toriyama, o cara que simplesmente mudou a minha infância, dando um sentido muito maior a ela? Eu sei que muita gente pensa que essas frases é até exageradas, mas vai por mim, eu sei o que eu tô falando. Só quem assistia Dragon Ball, ali por meados dos anos 2000 até 2010, sabe que foi uma das melhores épocas. E não tinha preço você chegar da escola, ligar a televisão na TV Globinho, e essa abertura magnífica tá tocando, velho, chegava a arrepiar. Me lembro que pra assistir Dragon Ball, às vezes minha mãe não deixava por achar os personagens diabólicos, digamos, eu entrava na casa da minha tia escondido, parceiro. Mas não pra pegar nada ou pra fazer alguma coisa, era só pra assistir escondido, do tanto que eu amava aquela obra. Dragon Ball, eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, e não é à toa que eu digo isso. Já que vocês conhecem o conteúdo aqui do canal, e sabem que uma das obras mais conhecidas daqui é Force Bugs, e foi baseada em Dragon Ball. Mas vocês sabem também que não é somente Force Bugs, muitos outros personagens aqui, até mesmo JLA, tem ali pitadas de Dragon Ball, velho. É incrível como as obras do Akira Toriyama influenciou nas minhas. E hoje, é uma pena gravar esse vídeo, sabendo que um mestre desse nos deixou. Mas é muito importante frisar, que tudo que ele fez não será esquecido. E a única coisa que eu tenho a dizer, é só agradecer, por ele ter nos dado, de alguma forma, nos presenteado de fato, com esse universo tão belo e exótico que é Dragon Ball. Às vezes ficamos tristes com essas perdas, mas é mais normal do que parece, por mais que a gente não queira. Então é sempre muito importante, você deixar o seu legado aqui, fazendo alguma coisa. E esse cara com certeza vai ser lembrado por um bom tempo. Até porque, Dragon Ball conquistou o coração de muita gente, e ainda está conquistando. É incrível ver o pessoal que nasceu mais recentemente, digamos assim, no ano de 2015 pra cá. Essa galerinha pequena, falando de Dragon Ball em alguns momentos, principalmente aqui no canal, cara. E é muito bom saber que Dragon Ball ainda está vivo. E que de alguma forma, Akira Toriyama também vai estar vivo, através de suas obras. É muito triste e até um pouco desmotivador, pensar que as próximas obras de Dragon Ball, não vão ser escritas nem desenhadas pelo mestre, cara. Somente ele sabe a pegada exata de Dragon Ball, somente ele sabe fazer. Mas eu fico feliz, por não só ter visto esse cara vivo e agindo, mas por também ter acompanhado toda a sua obra de ponta a ponta. E mesmo após um riato de quase 20 anos, esse cara voltar e trazer conteúdo pra gente. Com uma ótima qualidade, e com suas características únicas, que dificilmente vão se repetir. E é com grande pesar que eu dedico esse vídeo, e mais um outro, onde eu estarei lendo todas as histórias e quadrinhos de Force Bugs em um único vídeo. A Akira Toriyama, uma verdadeira lenda que esteve entre nós. Repetindo, muita gente pensa que é um exagero, parece até que eu estou idolatrando o cara. Mas não, eu falo com um olhar de pura admiração e respeito, por um cara que conseguiu acender o coração de muitas crianças. Muito obrigado Akira Toriyama, por ter me inspirado e feito as minhas manhãs mais alegres. Você sempre estará presente, não só aqui no canal, mas também nos meus quadrinhos e no coração de todos aqui. O Universo Extreme, te agradece. A Akira Toriyama